Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA 5 Mods e hoje galera estamos com esse Bentley Mulliner. Eu nem sei se pronuncio o carro desse jeito, mas olha a nave que é esse Bentley rapaziada. Quem pediu esse carro foi o Davi Proginio, o comentário dele foi o comentário que mais recebeu curtidas, então por isso o comentário dele foi escolhido. Galera, eu não conheci esse carro, primeira vez que eu faço esse carro aqui no GTA 5, tá? Olha que configuração maravilhosa, mano, o carro tá, como eu posso dizer, tá de ouro, né? A cor pintada de ouro. Olha isso galera, carro rebaixado, é que eu acho que eu não rebaixei muito não, esse carro já é muito baixo, né? Eu coloquei uma suspensão aí de competição, ele já ficou bem baixinho galera. Nossa, olha essa frente, mano, esse carro é diferenciado, viu rapaziada? Tá maluco? Tamo junto aí, Davi Proginio. Lembrando, se você quiser ver algum carro aqui nessa remota, é só você comentar aí e pedir pra galera curtir o seu comentário, fechou? Eu sempre escolho o comentário que tem mais curtidas, tá bom? Então vamos lá galera, o que eu tô querendo fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um assalto, olha como que o Franklin tá, mano, tá daquele jeito. Vamos fazer um assalto no posto de gasolina, tá? A gente assalta a conveniência e depois a gente rouba o caixa eletrônico. Estou querendo fazer neste posto de gasolina aqui, bem pertinho aqui da casa do Franklin. Vambora galera, vamos entrando aqui no carro e vamos dar aquela desfilada. Primeiro a gente tem que desfilar com o carro, né galera? Depois a gente destrói ele na fuga, porque o Samuka é barbeiro, viu? Nossa, mano. Meu Deus, que coisa mais linda. Esse carro dá vontade de ficar só desfimando com ele, galera. Olha isso, mano. Brilhando, galera. Brilhando, brilhando, brilhando. Tá maluco. Lembrando, estamos jogando em 4K, 60fps. Se você tiver algum dispositivo que rode essa resolução, eu recomendo que vocês assistam em 4K, tá? A experiência é boa, mano. É muito boa. A resolução que tá aqui tá maluco. É lógico que no YouTube a gente acaba perdendo um pouco da qualidade, né? Mas, a quem tem aí dispositivos em 4K, recomendo que coloque em 4K, tá bom? Vambora. Chegando aqui já no posto. Mano, aquele posto é muito movimentado. Então, por isso que eu acho que ele tem muito dinheiro, tá galera? Lá tem um caixa eletrônico lá dentro. A gente vai tentar roubar este caixa eletrônico. Vamos estourar ele lá. Vai vir polícia. Caixa eletrônico, mano. Mas a polícia vem na hora, né? Esperar sinal ou nada. Tá maluco. Agora que eu vou parar nesse posto aqui também, ó. E já aproveitamos e abastecemos o nosso carro, tá rapaziada? Nossa, mano. Que barca, véi. Esse carro é grande, rapaziada. Ele não é pequeno, tá ligado? Ele é muito grande. Olha que barca. Tá maluco. Beleza. Vamos parar aqui bonitinho, ó. Mano, o problema é que a polícia chega, né? Parar aqui assim, ó. Deixar desse jeito aqui. Vamos lá, rapaziada. Vamos iniciar um assalto aqui. Vocês já sabem, né, irmão? E aí? Bora. Oxi. Tá maluco, mano? O cara de escopeta, rapaziada. Tinha que dar uma rajada nele. Filha da mãe. O cara tava de escopeta. Eu tava até estranhando. Não tem arma pra ele. Não demonstrou nenhuma reação. Tá maluco? Só deu uma estrela. Mas a gente vai mexer nisso aqui. Eita, poxa, mano. Ó o gangster. Sai pra lá. Carmeceros. Eu que vou roubar isso aqui, só. Ah, mano. Esses caras vão... Vão atrapalhar o meu esquema aqui. Rápido, rápido, rápido. Eu consegui assaltar isso aqui muito, muito rápido. Acho que a polícia chegou. Vai, 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 vai. Meu computador. Expositivo externo. Força bruta. Ah, eu vou morrer aqui. Nossa, cês tão atirando de fora. Que sorte. Eu achei que eles tinham entrado, galera. Nossa senhora. Ó a dinheirada, rapaziada. Ó a polícia, cês tão vindo pra cima. Vai tomar uma dinheirada. Cara, eu não sei o que é. Boa. Galera, agora tá na hora de sair. Tá na hora de mazar. Bora, 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 bora. O que é isso, mano? Não, meu Deus. Nossa senhora, mano. Os caras estão fuzilando o carro aqui, rapaziada. Eu não sei se a gente vai conseguir dar fuga. Estamos com... Um pneu fraco, só. Eita, dei sorte. Eu achei que tava com três pneus furados, mano. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Furou outro. Furou outro. Fiquei agarrão. Furou outro pneu, eu acho. Vamos subindo. Vamos subindo aqui. E aí, balas. Não, aqui é vagos, né? Bora, eu vou passar na Los Santos Custom. Vou arrumar esse carro ainda. Vou tirar a onda com vocês. Pode atirar, pode atirar. Vai atirar. Nossa. Galera, vou lá na Los Santos que eu vou arrumar meu carro. Tá maluco que eu vou deixar meu carro desse jeito? Pô, eu acho que a gente até pegou uma grana muito boa, né? Eu acho que a gente pegou 637 mil. Mais ou menos isso que a gente conseguiu pegar. Rodou o piego ninho. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, nessa parada do muro. Lança o carro. Lancei, lancei, lancei. Tá lançado. Vai, Los Santos. Vai, Los Santos. Sobe, vai, sobe, vai. Galera, só pra me acertar. Milhão, troca de balas, né? Acho que seria... Ah, fechou a Los Santos, mano. Fecharam a Los Santos. Fecharam a Los Santos. Mudança de planos. Mudança de planos. É, lógico que não vai dar. A polícia ficou atirando e o carro tá com medo. Como que vai arrumar meu carro se a polícia tá atirando? Aqui a gente só não pode fazer uma coisa. Como eu faço? Virar de uma vez, que aí o carro não rola. Só ir virando devagarzinho. Tá vendo que eu vou lá na favela, hein? Se eu for lá na favela, é o que você não pega não, galera. Nossa, eu tô comendo um tiro, cara. Vou botar no chão, já. Continua indo reto. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Passa pela calçada. Mano, eu tô conseguindo a ilha da fuga na polícia. Mesmo com esse nível 1-100 aqui de procurada. Dois helicópteros em cima aqui. Bom, agora são os helicópteros. Dois helicópteros na cola. Ah, agora já era, cara. Foi mais um pneu, galera. Foi mais um pneu, galera. Vai, Franklin. Vai, 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 vai. Eu não vou desmarrar. Vamos ver se a barca passa aqui. A polícia é o descendo ali, velho. Nossa, tudo furado, velho. Tudo furado. Tem que fazer um negocinho aqui, né? Tem que fazer um negocinho aqui, né? Que despista o baré de despistar policial aí. Eu já despistei. Vai, meu filho. Arruma o meu carro, filha da mãe. Nossa, galera, eu invadi a Los Santos Customs, mano. Cara, você vai ter que arrumar meu carro aqui, filha da mãe. Por que você não arrumou meu carro, velho? A polícia ali. Galera, será que eu consigo dar fuga aqui dentro, mano? Fecha a sua oficina, hein, mano? Não abre pra polícia, não. Galera, vai ser a primeira vez que eu vou dar fuga aqui dentro, hein? Vai ser a primeira vez. Mano, furaram meus dois pneus de trás. Opa, 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 polícia entrando, polícia entrando. Esconde aqui no gatinho. Ô, mano, fica quietinho aí, velho. Fica quietinho ainda que tu vai arrumar meu carro. Polícia entrou, polícia entrou, polícia entrou, polícia entrou, polícia entrou. Vai embora, vai embora, seu filho da mãe. Vai embora, vai embora. Ele não me viu aqui. Ele tá me caçando, caraca. Olha isso, rapaziada. Que policial cego, mano. O problema é dele, né? Vai, vai. Só ia pra cá pra tu ver se não tomou uma chumbada na cara. Galera do céu. Ele tá me caçando lá dentro, mano. No meio das latas de tinta. Vem, polícia. Passou, né? Você não achou eu? Eu não falei pra tu não ficar quieto, é isso? Nossa, olha a minha vida. Minha vida tá um cocô. Polícia sabe que eu tô aqui dentro, tá? Não vou me entregar não, mano. Não vou. Sobe, sobe aí em algum lugar, velho. Não dá pra subir não. Sobe aqui nesse telhadinho aqui, ó. Ai. Ai. Eu ia morrer agora. Ô, falei pra tu fechar a oficina, irmão. Por que tu não fechou? Vai entrar mais um. Vai entrar mais um. Vai entrar mais dois ali, ó. Nossa, já era. Ô, rapaziada. Foi muita sacanagem agora, né, mano? Esse pneu tudo furado. É palha. Aí é palha, né, rapaziada? E quase, quase a gente tava já conseguindo dar a fuga, né? O problema é que a polícia, ela fica atirando na Los Santos Customs. A Los Santos Customs, eu acho que ela fecha. E não tem como a gente consertar. Missão fracassada, mano. Com certeza, o nosso carro, ele... Ele foi lá pro pátio, né, da delegacia. Vamos lá que a gente vai roubar o carro lá. Hum, deixa eu marcar aqui. Acho que dá até pra eu me pedir um táxi. Deixa eu ver se eu acho aqui o serviço de táxi. Vamos ver se eu acho aqui algum táxi. Beleza. Parece que tá vindo um táxi aqui, galera. Onde que esse táxi tá vindo? Aí, ele aqui. Mano, me leva lá na delegacia que eu vou resolver o banho lá. Onde que eu posso te levar? Onde que eu posso te levar? Vai lá. Rapaziada, eu consegui tirar o nosso Bentley aqui. Só que tem um porém, né? Ele não está com aquelas rodas que eu tinha colocado. Tá com uma roda até mais bonita. Eu acho que é a roda original do carro. Nossa, essa roda é bem mais bonita, viu? Eu tinha trocado a roda dele. Mas olha essa roda, irmão. Olha o mundo demais. Vamos saindo aqui, rapaziada. Infelizmente, a nossa fuga ali não deu muito certo. A gente vai fazer o speed test agora com o nosso Bentley. Vamos pegar aqui a avenida. Vou fazer o speed test aqui mesmo, tá, rapaziada? Hoje a fuga não deu muito certo. A gente acabou sendo pego pela polícia. Tá, vambora. Agora é a hora do nosso speed test. Vamos colocar aqui, ó. Opções. Eu vou tirar, galera, todos os carros, tá? Só pra facilitar mesmo. Nem vou fazer corte no vídeo, não. Coloca meio dia. Let's go, ó. Chutando a velocidade máxima desse carro. Eu chuto que esse carro vai pegar uns 280 km por hora, tá? Vamos ver se vai ser essa a velocidade mesmo. Bora! Eu ia fazer só um negócio aqui, ó. Veículo, mod menu. Eu vou dar uma tunada nele aqui, que é a máxima. Ok. É subir um pouco a suspensão. Vambora. Let's go, rapaziada. Ó, chutei 280, hein. Vamos ver se vai pegar tudo isso. Nossa, olha o interior desse carro. Tá lindo demais. Beleza, galera. Já pegou uns 210 km por hora. 220, 230. 240. Eita, poxa. Vamos parar de acelerar. 262, hein. Chutei 280, rapaziada. Bora. Eu vou 278. Nossa, eu vou acertar hoje. Ah, já passou. 288. Bora, 290. Bora, 290, Beto, hein. Não, ele vai pegar 290 nessa descida aqui, ó. Bora, 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 bora. 286, 87, 288, 289, 291, 92, 93, 94, 95, 96, 95 só, hein. Pena descida, ó. 96, 97, 98. Vai 300, 300. Opa, 304. Pena descida ali, rapaziada. Velocidade máxima, 200, ó, 200 não, né, 304 km por hora. Foi a velocidade máxima aí do nosso Bentley Mulliner. Cara, que carro fenomenal, viu, rapaziada? Carro diferenciado. Infelizmente, mano, a polícia não deixou a gente pegar a grana lá do posto de gasolina, né, rapaziada? Se eu não me engano, a gente tinha pegado ali, era uns 600 mil. Foi 637 mil. A gente quase que ia dar fuga dentro da Los Santos Customs, só que a polícia invadiu lá pesado. Aí chega a SWAT, mano. Só pra vocês terem ideia, os caras estavam tudo de escopeta. Então, qualquer tiro que eu tomasse ali, eu já ia de F. Então, a fuga hoje não deu muito certo. Mas é igual eu falo com vocês, pneu à prova de balas. Às vezes eu quero colocar o pneu à prova de balas, só que eu acho que fica muito roubado, tá? Só que às vezes, mano, a gente nem consegue dirigir o carro, porque a polícia do GTA V, o foco dela é atirar no pneu. Ela fica só atirando no pneu. Então, é igual vocês viram, no início da fuga eu já tava com os pneus furados. Então, por isso que eu acho que é melhor a gente ficar colocando aí os pneus à prova de balas, tá bom? Então é isso, eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GTA aqui. E lembrando, se você quiser ver algum carro na série de mods, é só você comentar e pedir pra galera curtir o seu comentário, beleza? Então é isso, finalizando, falou e fui!